Fala galera do canal Prende Pau Fc Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Galera, é o seguinte, hoje a gente tá aqui, aqui, ó Aqui, 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 ó Besteiro velho Ih, ali ó, tem uma pipa na alta ali Fim, vou cortar isso tudo, eu sou o bom do resto Vocês sabem que eu sou o mestre do resto do castor? Ah, Billy? Aonde? Arthur? Cadê Arthur? Não tô vendo ninguém aqui não Fizer tudo ruim, ó, abaixa esse pezinho aí Se não dá anotar, mano, quer fazer graça Tudo ruim, Luquim, hoje tem salve Faz 10 anos que eu não sou de pipa e é que a gente me dá aí, ó Vamos na bola Hoje tem salve, hoje tem salve, não quero nem saber Ah, salve? Então deixa eu mandar um, então Salve pro Jonas Neto, lá do meu Instagram, lá É nóis, tamo junto Aí Ó, salve pro Hayron Salve pro amigo do Hayron também, só que eu não sei o nome dele Tamo junto, é nóis Ele mandou mensagem pra mim, só que eu esqueci Salve pro Maicon Salve pro Vinizinho, tamo junto Viní, é nóis, tamo junto sempre E posso falar o seu guarda aqui, depois eu acho mais um salve Ó, eu quero mandar um salve pro Alan, que é esse aqui, ó Não, dá pra ver? Não dá pra ver, cara Vem, vem, que vem, que vem, que é nesse cor aqui Não dá pra ver não, cara Seu tchau, tchau Aí deu pra ver, deu pra ver Salve pro Alan, hein E deixa eu ver mais alguém aqui Isso daqui é bombom, hein, que nem o Danilo Ó, um salve também pro Davi, tamo junto Davi Você não vai mandar pra ela aqui? Pra quem? Porque nem vi Achei que ia mandar salve pro menino que tava me mostrando Eu quero mandar salve pro Caota também Ele ficou com vergonha É nóis, como tamo junto Ô, CR7, o amigo do Caio lá do BNC Ninja, o Guilherme O amigo do Caio, salve pro Caio e um salve pro Guilherme Não, é um sói O amigo do Caio é o Guilherme Então, eu quero mandar um salve pro Caio E um salve pro Guilherme, tamo junto, Guilherme, é nóis Beleza? Beleza Epa, epa, manda lá Não E o povo, e os inscritos lá no Instagram do Pernodepau Lá vocês sabem o Instagram do Pernodepau? É, Pernodepau underline Oficial Aí, isso aí, ó Isso aí, isso aí Ó, seguinte, você vai acertar o Pernodepau? Vou Você vai, Bele? Você não sabe E as tatuagens aí, Bele? Que que é isso? É, tiquete Ah, tiquete Ele tampou lá, ó Tá achando que ele tampou mesmo? Tampou o quê? A tatuagem, ó A tatuagem, ele tampou a marca que tem ali, ó Ó, um salve também pro Caio, que tamo junto É nóis, salve pro General aí, ó O nome dele no Fifire é General Um salve pro Gigante, que ele é Bud, fez eu cair ontem E salve pra Duda, que, ó Ele quer mandar também Eu? Ah, que Duda, hein? Tá com vergonha Tá apaixonado, cara Ih, é a cruz do CRZ, ó Aqui, tem cruz, não Cruz, só os 3i, fi Cruz Tem cruz, não, fi Cruz, não é, não, fi Só ilude os outros Eu quero ver você erguendo, então Cadê tua pipa? Ah, minha pipa tá aqui, ó Ó a minha linha, ó Ó a minha linha lá Quero ver, quero ver Você encorte aqui De quem essa pipa aqui? De quem? De quem? Essa aqui? Essa aqui eu vou erguendo aqui Então, você não sabe Mano, eu tenho carinho agora Você não sabe erguer? Você não sabe erguer? Ganhou que eu ganho aqui, gente, ó Ganhou? Você não sabe erguer? Olha aqui meu pipa Olha aqui meu pipa Essa daí é que você tava lá naquele dia Lá no canal do Zangado, né? É, ué Pipe, mas eu... Não pegou nada, é minha pipa Eu que tô levando pros vídeos Não, mas aqui tomou relo eu cortei Aqui tomou relo, ó Aqui de lá eu cortei, fi Só bati, só bati Ó, você segura pra mim ou não? Ah, precisa? Não, cara, fala que é o rei da pipa Precisa? Tem que segurar? Aqui não tem venta Você vai ter que ir lá, ó Lá perto do gol, lá, ó Aqui é, fi Estou bom, né? Não preciso não Olha aqui Ele é o rei da pipa Mas no off aqui Aqui, ó Ele tá atrás do meu lado No off aqui Ele quebrou uma pipa Já pisando nela Pisou na pipa Que pipeiro que é esse? Hã? Que pipeiro que pisa na pipa? Ai, mas faz parte? Fih, só vou relaxar Olha lá que rosinha Quem quer que é? Não sei quem que é aquela rosinha, não Olha lá, Arthur Ô, bicho Olha lá, vai rasgar a raia, ó Aquilo aqui Ó, o filme aí Ó, o filme aí, ó Ó Pode ir? Ó Não sabe erguer a pipa Não sabe Olha lá, olha lá Não sabe Aí, o Arthur já enroscou a pipa na árvore já O que que é isso, cara? O que que é isso, mano? Queira aí, rapaz Ó o CR7, ó Ó o CR7, hein Já erguei a pipa do Arthur Já caiu É, eu sei que coisou ela aqui Que coisou? Eu tô gravando aqui Tô gravando aqui Olha aí Não, não Ah, é assim então? Você cata a pipa do Billy Ergue, perde Agora você cata a tua Ergue Não, você segue perdi Eu perdi não Tô gravando, hein Não, você tem que deixar ela normal Quando vem a raia Olha, mas você me deu ela Se eu tava lá perto dos matos lá, ué Eu falei que ela tava pensa Olha o CR7, ó O cara mandando o CR7 já O cara mandando o CR7 Nossa Quase o CR7 O cara é pela pata do que? Mas de quem que será que é? Você viu? Você viu? Você tá com que linha? Você vai cortar o cara? Eu tô com linha do velho Linha do velho, ó Vai na tua mão Aí, ó Cortou o C Cortou o C Cortou o C, CR7 Cortou o C O cara é o vizinho, ó Os caras de orba Os caras de orba Vai Que sorte Quem que é esse, Luque? Mas não sei Tá fazendo a rapinha aí A rapiola do garoto Vamos lá, bicho Arthur, você não sabe o que é? O cara tá mandando o CR7 no chão, mano Quem que é? O cara do lado da chacra de trás lá, mano O cara do lado da chacra de trás lá, mano Esses caras cortaram aí, eu dou um pau nele, hein Quem que é esse cara? Olha, não sei Só relou, só relou no CR7 Só relou no CR7 Vai, Diego Olha o cara com o cerol desse Com o amarelo aqui Os caras tá de brincadeira também, hein? Olha a geração Nutella aí, essa, viu? Não, só Free Fire Pelo amor de Deus, olha o cerol dos caras Passa a mão aqui Olha aqui, você vê? Terminado Com o amarelo Não pode usar o cerol não, né? Se chegar um polícia aí Não, eu falo que o cara também tá Como é que ele cortou mais? Olha, mas ele tá, não te dá o direito de setar também, né? Pois Olha, se uma pessoa rouba o banco, você vai roubar o banco? Depende, se eu tiver precisando Olha, se eu tiver precisando, não, olha Cadê? Será que o CR7 conseguiu pegar? Saiu lá pro meio do mato lá Não conseguiu nada, né? Ô CR7, você conseguiu catar a pipa? Já ergueu, já ergueu Olha, o cara lá tá de zoação Aí, o cara tá mandando isso aí agora E agora, e agora? Agora eu quero ver Não, mas ele deve estar com outro ali Olha, o cara ali, ó Eu vou erguer pra mostrar pra parar Ergueu Dei da hora que a gente chegou Você tá tendo um erguer essa raia aí Ah, eu vou ir você Ah, a busca Ih, o cara tá lá na chácara de trás, lá, ó Ah, a linha tem poder agora, desde quando? Opa Tá de brincadeira desse jeito, ele vai tomar Corteu e parou sim Não tem nem graça, hein Cabrinho, você tá arrumando Ó, o cara é furgado, mano Corteu e parou sim Corteu e parou sim Corteu e parou sim Corteu e parou e ele não tá tirando onda aí Não Picou, picou, picou Na árvore, na árvore Já era Na árvore, na árvore Já era É só seguir a linha dele, ó Fecha o portão, fecha o portão, Arthur Fecha o portão, Arthur Fecha o portão, Arthur Fecha o portão Vamos ver, vamos ver, ô, Castor, o que você acha disso? Ué, o cara é ruim, o cara não sabe o senhor também é ruim Eu vou estourar a linha dele Estourar a linha dele Não, velho, vamos atrás desse cara aí Não, então vamos Corteu mais duas vezes Não, vamos atrás dele, demorou O que? Eu não sei, galera Eu vou pegar esse meu gosto Aqui Estourar a minha linha Estourar a minha linha Arthur, você não vai cortar o cara Seu S7 tomou dois relos pro cara já Não, não Não, seu S7 já perdeu Já perdeu Não perdeu não Fala, toma a árvore a tua Você vai abaixar a pipa? Você vai abaixar a pipa, Arthur? Você vai abaixar a pipa, Arthur? Você vai abaixar a pipa? Então, por isso que você está puxando Eu estou correndo, velho A pipa no alto não tem dó, né? A pipa no alto lá já era, filho É só uma linha segurando Não Se ele mandar eu vou bater nele Credo Arthur já era, subiu o teu amor Já era, Arthur, já era, Arthur Já era Já era, já era Mas vai ter que ir lá atrás do cara Mas vai ter que ir lá atrás do cara Mas já era Vai ter que ir lá atrás do cara Vai ter que ir lá atrás do cara Vai ter que ir lá atrás do cara Não, jogar nessa gata não Você não tem pipa, perguês? Você vai ficar jogando essa canada nos outros? É, Fê Tudo bom, né? Até o cara E aí Fê 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 Fê